Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais essa edição do Estilo e Saúde. Conforme eu prometi ontem, hoje você acompanha a segunda parte da entrevista sobre tratamentos para celulite, gordura localizada e flacidez. Eu recebo a esteticista e fisioterapeuta Luciana Sensini, da clínica Fisioforma de Ribeirão Preto, que traz novidades na área, muitas. Mas antes do nosso papo, vamos a uma matéria. Ter um corpo durinho e o rosto sem rugas é o sonho de muitas mulheres. Fazer atividade física e usar produtos de beleza como hidratantes pode ajudar, mas acredite, só isso não resolve o problema. Para conseguir o resultado, especialistas avisam, é preciso cuidar da dieta. Acompanhe. São dezenas de cosméticos, todos com a mesma promessa, uma pele tonificada, hidratada e rígida. Para garantir a aderência dos produtos, movimentos firmes no rosto, braços e pernas. A fisioterapeuta indica, no mínimo, oito sessões de 40 minutos para alcançar o efeito desejado. Mas não é só isso. O importante é beber água, usar filtro solar, abonés, quando sair ao sol. Minha pele fica mais hidratada, sinto ela um pouco mais firme, um pouco mais revigorada. Mas só cremes e cosméticos não bastam. É preciso queimar gordura. Só não vale recuperar tudo depois. Ela perde o trabalho feito através, às vezes, de um lanche, de uma refeição rápida no pós-treino. Chega em casa, não tem como resistir a uma carolina recheada de doces de leite. A gente, pelo menos eu não resisto. Desperdiçar todo esse esforço e o dinheiro investido aqui deve pesar mesmo na consciência e no corpo também com uns quilinhos a mais. Sem uma alimentação saudável, exercícios ou massagens não resolvem o problema da flacidez e podem levar até ao indesejado efeito sanfona. 70% da forma física vem de uma alimentação adequada. Os 30% restantes são favorecidos com atividade física, com tratamentos estéticos. Alguns alimentos ricos em gordura e açúcar, como o chocolate, contribuem para o aumento da flacidez. O ideal é investir nos que ajudam a manter o tônus muscular. É o caso dos cereais integrais, como aveia e quinoa. Frutas, hortaliças e leguminosas também estão liberados, assim como a carne, maior fonte de proteína. Renata tenta seguir o cardápio há alguns meses e já vê diferença na musculatura. Estou tendo mais resultado no meu treinamento, mais rigidez muscular, menos flacidez. A gente é o que a gente come. Uma saúde adequada traz como consequência uma estética bonita. É isso mesmo, né? A gente sabe e tem que seguir, viu gente? Tem que fazer porque a gente se sente tão melhor quando está bem, quando coloca uma roupinha e cai bem. Agora, chegando o verão, vai colocar aquele biquininho, aquele maiô e vai se sentir bem. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos trazendo com exclusividade para você um aparelho que chegou agora, recentemente, há 15 dias aqui no Brasil, que é o Criolipólise. Isso mesmo. Criolipólise. Criolipólise. Ele é um sucesso no mundo inteiro, ele foi criado na Itália, mas é um sucesso no mundo inteiro e promete que com 6, 8 aplicações, num prazo muito curto, você elimina a celulite e a gordura localizada, pelo menos em 80%. Muito bom, um grande sucesso, uma grande novidade. O programa de ontem foi um sucesso e por isso a gente continua hoje. Então, seja bem-vindo, se você acabou de ligar a TV aí, se prepare porque a novidade é boa. A Luciana está aqui comigo, a Aline, que é a modelo também, que está demonstrando isso com a gente. Bom, ontem nós fizemos um pouquinho na barriga e aqui na perna. Hoje nós vamos fazer um pouquinho interno de coxa. Vamos. E bumbum. É, legal, porque são essas áreas de interno de coxa, principalmente nós mulheres, que nós temos uma dificuldade muito grande de perder aquela gordura localizada, aquela flacidez e a celulite também. Tem uma celulite que fica especificamente, você lembra, algumas mulheres que têm aquela pele realmente em tomas nessa região. E a criolipólise, ela ajuda tanto na parte de quebrar os nódulos de gordura localizada, quanto nessa dissolução também da gordura que fica concentrada em algumas pessoas nessa região. O interessante é que ele é muito rápido, já na primeira sessão a pessoa obtém um resultado e é claro que ao longo das duas semanas decorrentes que ela vai ter a eliminação dessa gordura, dessa celulite e vai ter a melhora visual desta região que está sendo tratada. Então, só comentando de novo para você que de repente perdeu o programa de ontem, esse aparelho, ele faz uma sucção nesse momento e ele congela a menos 5 graus. Exatamente. Então fica bem gelado, bem gelado, bem gelado e ela não faz nada, ó, fica o aparelho paradinho aqui em cima da parte do teu corpo que tiver mais gordura localizada ou celulite. Isso pode ser interno de coxa, pode ser aqui atrás, né? Aquela bananinha que por mais que você male, por mais que você faça dieta, você tem aquela gordura localizada naquela região. Pode ser aqui também? Pode, nas ancas, aquela gordura atrás do sutiã. Ah, uma aqui, ó. Aqui? No braço. Aquele tchau, a gente tem que dar tchau com segurança, né? É verdade. E ele vai tanto ajudar nessa situação da gordura localizada quanto da celulite e vai melhorar também o aspecto da pele naquela região. É um equipamento bem eficaz, ele realmente, uma vez que essa célula é eliminada, ela é congelada, ela vai sofrer uma morte celular e isso vai ser eliminado do seu corpo. Uma vez que essa célula de gordura é eliminada, ela não volta mais. É? O que é preciso é que você tenha um bom acompanhamento nutricional, tenha uma consciência que você também não vai ficar dependendo do equipamento para fazer um emagrecimento. Esse é um equipamento próprio e específico para tratar de gordura localizada e celulite. Mas ele funciona em casos de obesidade? A pessoa que está fazendo, sei lá, um regime violento? Não, não. Ele é bem específico para pequenas áreas. Então, para a pessoa que está acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, existem outros recursos que serão empregados, por isso da importância da consulta, onde a pessoa será previamente avaliada, diagnosticada e aí vai ser prescrita uma melhor terapia, uma melhor combinação de técnicas para cada caso. Ah, falando de obesidade, eu me lembro que tinha, não sei se ainda existe, num tempo atrás, um aparelho que era tipo um forno, que você perdia medidas, tá? É, nossa, isso faz tempo. Para obesidade, isso é bom, né? Ainda tem? Ainda tem. Mas hoje em dia existem outros equipamentos que são umas cápsulas que emitem um infravermelho associado a uma junção de três tipos de minerais diferentes. Isso faz com que quebre a célula de gordura, que fica retendo a gordura e as toxinas e isso tudo é eliminado, acelera o metabolismo e desincha aquela região. Quanto tempo fica? Cinco minutos numa área. Ai, fica bem vermelho, ó. Para a região... Gente, fica bem gelado. Fica congelado. Olha, eu estou sentindo aqui, estou te dizendo, fica... Eu não estou sentindo sua mão. Não sente a mão. Eu não estou sentindo sua mão. Sério? Fica bem anestesiado mesmo, bem gelado. Mas não dói, é uma sensação de gelo só. Sensação de gelo, bem gelado, assim, você colocar uma bolsa de gelo mesmo e ficar esperando, E segurar. Igual quando a gente machuca e ficar esperando. Dor mesmo, não. Agora, feito isso, uns cinco minutinhos com isso, tem um outro aparelhinho que vem da sequência. Tem outro equipamento que são as ondas acústicas, né? Elas vão provocar um rompimento, porque ele fica mais durinho nessa área. E a gente agora vem com outro equipamento para fazer a quebra. Ah, é que nem um tirinho. Isso. Só que são ondas acústicas que fazem o rompimento da célula de gordura, melhora a permeabilidade aqui do tecido para penetração do princípio ativo. E além disso, ele vai melhorar a vascularização fazendo uma ginástica aqui no local. Agora, quanto mais a pessoa tem, mais dói. Por exemplo, todo tratamento estético, quanto mais celulite tem, mais dói. Lembra que nós falamos no programa anterior, que nós falamos sobre os graus da celulite? Sim. Então, à medida que... existem quatro graus. À medida que isso vai evoluindo e que você tem dor, você vai ter, no início, essa sensação um pouco mais dolorida. Mas depois, com o passar das sessões, da primeira, segunda, terceira aplicação, isso vai melhorando, porque você vai resolvendo o seu problema, vai descongestionando aquela região e você vai tendo uma sensação muito agradável. Porque é muito bom, porque ele te... Você pode ver aqui, olha, do pouquinho que nós fizemos, já há uma diferença de um lado para o outro. É verdade, ele fica mais liso, esticadinho. Isso. Ele já fica... a pele já fica mais esticada naquela região. E depois de uma semana, duas semanas, você evidencia ainda mais o resultado. Agora, Luciana, dá para prevenir a celulite? Como? Bom, prevenir, você não consegue prevenir por causa que nós temos que entender que a celulite, ela desenvolve devido a uma alteração do hormônio feminino. Que não é culpa da gente. Não é culpa da gente. Isso vai acontecer. É natural, basta você ser mulher para você ter essas disfunções hormonais todo o período pré-menstrual. Mas dá para você evitar com que ela evolua, fazendo uma atividade física, procurando fazer uma caminhada. A partir do momento que você já viu que está tendo uma retenção de líquido, procure fazer aqueles procedimentos manuais. A drenagem linfática é muito bem empregada nesse primeiro momento. Procurar ter uma higiene alimentar saudável, evitar alimentos gordurosos, muitos condimentos. Realmente se preocupar com tudo isso. Isso é essencial para você ter um estilo de vida saudável. E os cremes disponíveis no mercado que prometem também? Olha, usa esse creme que não sei o que lá, funciona. Eles são bons coadjuvantes. Eu acho que tudo é bom, só que tudo tem seu limite. A estética também tem o seu limite. Os cremes, eles têm um poder de absorção de 5, é no máximo 10%. Então eles ajudam muitas das vezes nesse processo de estagnação do líquido, de retenção de líquido. Você consegue desinchar mais rápido e dando essa sensação que está melhorando aquela região. Mas uma vez que o nódulo está instalado, que você tem um nódulo de celulite, você realmente vai precisar de um armamento pesado para quebrar esse nódulo, dissolvê-lo e aí sim transformá-lo do estado de gel para líquido, para que tudo isso seja encaminhado pelo sistema linfático e eliminado através da urina. Você usa, Aline, cremes, óleos, depois do banho? Eu uso bastante creme para hidratar mesmo. Agora, creme anti-celulite, eu nunca usei. Até hoje não, porque como eu faço bastante uso da clínica, eu não tenho esse hábito. Só para hidratar mesmo o corpo. A mulher que está grávida nos assistindo, que está lá com a barriguinha crescendo, crescendo, é aquele medo que estourem as estrias. Passar óleo adianta, creme? O que adianta? Uma vez que você possui uma predisposição genética para rompimento e ter uma fragilidade das fibras de colágeno na China, infelizmente, mesmo que você utilize, faça uso dos óleos e dos hidratantes, você vai ter o rompimento das estrias. Mas é claro, se você fizer o uso desses produtos do óleo mineral, não de um óleo vegetal, e de produtos que tenham esse grande poder de hidratação, você vai impedir que elas se agravem, que piorem e que venham em grande quantidade. Isso é super importante você também ter uma consciência que é preciso ter um bom acompanhamento nutricional durante esse período gestacional para evitar reter muito líquido, engordar demais e muito rápido. Existe hoje já todo um trabalho feito para as gestantes, com acompanhamento de esteticistas, fisioterapeutas, nutricionistas, que vêm de encontro a contribuir com que esse período seja extremamente agradável para quando você tiver o bebê, você recupere a sua forma mais rápido. Não engordar tanto, né? Exatamente. Porque às vezes as mulheres engordavam 20, 25 quilos, hoje em dia engordam 7, 9. É, não é? É o tamanho do bebê mesmo, do que é necessário. Exatamente. Vamos fazer um pouquinho mais? Vamos. Nós vamos fazer agora no culote aqui, no bumbumzinho. Vamos fazer aqui nessa região, daquela bananinha do bumbum, que é a região, assim, que as mulheres mais reclamam, que é mais difícil de perder gordura naquela área. Exatamente, porque é difícil de você trabalhar, né? Se você for ver na academia, a gente não consegue trabalhar muito bem essa área. E aqui, o que ele faz? Ele vai separar o bumbum da coxa. Ele já vai fazer aquele processo de separar o bumbum da coxa, porque aquela gordurinha, uma vez que a gente consegue eliminar, tratar naquela área, dobra só um pouquinho a perna para ele poder sugar bem essa região. Aí, a gente já tem um processo de eliminação dessa gordura nesta região. Agora, em cada sessão, a pessoa pode fazer vários lugares? Ou seja, pode fazer o bumbum, o antebraço, aqui? Não. Não. A sessão, ela tem uma durabilidade de uma hora. E é necessário que você opte por uma região. Se você for tratar abdômen, é abdômen em flanques, no máximo, porque você tem um período de aplicação do equipamento, e ele tem que obedecer esta recomendação. E não fica uma paciente só o dinheiro, né? Não, não. E porque também, como ele vai matar a célula de gordura, e isso é importante que as pessoas entendam, você tem um período de eliminação dessa gordura do seu organismo. Não adianta você querer fazer várias regiões ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma região em um dia. Pode ser até que na outra semana você faça uma outra área, e aí, e volte novamente a cada duas semanas na primeira área que você fez. Entendeu? E é extremamente importante também as pessoas entenderem que após a aplicação, é bom que ela faça uma caminhada, é bom que ela faça algum outro tipo de procedimento para ajudar esse processo de eliminação da gordura. E a flacidez? A flacidez, a gente vê tantas mulheres magras, né? Às vezes até modelos mesmo em desfiles, quando a gente está assistindo, um pouco flácidas, mesmo magras, mesmo praticando atividade física. É porque assim, às vezes você acaba fazendo uma dieta de forma inadequada. Você acaba querendo para emagrecer, fazendo dietas realmente... Dieta da sopa, dieta da lua. De todo quanto a gente, que você perde tônus muscular. E isso acaba dando aquele efeito de flacidez, tanto do músculo quanto da pele. Então, você tem dois tipos de flacidez diferentes. Uma que é o músculo que ele perde o tônus, a tonificação dele. E o outro é a pele que perde o vício, a produção do colágeno, de elastina. Isso também acontece com o passar dos anos. As mulheres que têm uma tendência, após os 40 anos, elas vão perdendo essa capacidade de produção de colágeno e elastina. Após os 25 anos de idade, a gente não produz mais colágeno e elastina. Então, a partir de então, a gente tem esse envelhecimento. E aí, qual que é a solução? E aí, já existem aparelhos hoje que estimulam a produção novamente de colágeno e elastina. Não há mais a necessidade de você se preocupar, porque tem áreas que você não consegue, por causa de fazer uma cirurgia plástica. Então, você precisa recuperar o tônus, por exemplo, da flacidez da pele, com equipamentos que estimulam a produção de colágeno e elastina. Você volta a produzir colágeno e elastina e melhora a flacidez da pele. Você estica o tecido. Mesmo depois dos 40 e 50 anos. Você consegue também, existem já equipamentos que conseguem fazer o preenchimento com o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que a gente já nasce com ela. E a gente nasce com 100% de concentração de ácido hialurônico. Com 40 anos de idade, a gente só tem apenas 50% dessa produção no nosso corpo. Por isso que a gente também vai murchando e começa a envelhecer. Com 60 anos de idade, a gente fica apenas com 10%. Nossa! E até então, só existia uma tecnologia através das injeções, que você colocava o ácido hialurônico. Mas hoje existe um laser, que não é um laser ablativo. Ele não queima essa primeira camada da pele, mas ele introduz o ácido hialurônico dentro do tecido e ele combina com a molécula de água e ajuda a recuperar essa jovialidade da pele. Isso também é muito utilizado na região das pessoas que têm as estrias para fazer o preenchimento daquela região, após os tratamentos ablativos. Agora, a flacidez aparece em pessoas com mais idade ou o adolescente também pode ter? Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma matéria que estava dizendo que pessoas que correm muito, ao invés de fazer a caminhada rápida, se acostumaram, habituaram a correr mesmo, maratona, correr. Vão ficando flácidas, inclusive o rosto vai caindo um pouco, é verdade? É verdade. E você também tem na região de bumbum essa flacidez mais acentuada, de interno, de coxa, braços. Isso ocorre por causa do impacto. Então não pode correr. Não, você... Gente... Não pode correr muito, né? Não pode correr. Tudo que você faz em exagero, né? Você tem que ter bom senso em tudo na vida. Tudo que você acaba fazendo em exagero, até beber água demais, que a gente está falando para beber, você vai acabar prejudicando o seu organismo. Correr é bom, é um esporte saudável, só que mescle então, se você não quer ser um maratonista, né? Se você está fazendo em prol da sua saúde e estar bem, mescle um pouco de corrida, com caminhada, com esportes de baixo impacto. Isso vai realmente prevenir contra esse tipo de flacidez. E existem também algumas bermudas que também impedem esse desabamento do bumbum para as pessoas que gostam do esporte e da corrida também. Você faz, Aline, muita atividade física? Quais que você escolhe aí para o seu dia a dia? Eu pratico musculação diariamente, gosto de correr, mas intercalo um pouquinho com o spinning, né? Que é a bicicleta dentro de uma sala de aula, que também já não é um esporte de tanto impacto. Então eu procuro intercalar até mesmo por causa de joelho, né? A articulação, você não pode sobrecarregar muito uma área. Então eu faço essa mescla aí e a musculação para deixar sempre tudo em pezinho. É isso mesmo. Agora é uma coisa engraçada, né? Porque a gente faz a musculação e outros aparelhos, enfim, geralmente nessas áreas que a gente comentou, no bumbum, aqui, ali, né? Para a flacidez. Mas o rosto é uma coisa que as mulheres depois dos 40 anos reclamam muito. Aqui, ó, essa papadinha aqui que a gente fala, começa a cair. O que acontece? A gente vai envelhecendo, também você vai ter uma flacidez nos músculos da mímica facial. E isso tudo vai vindo aqui para essa região da papadinha mesmo. Você vai perdendo o contorno facial, a divisão do rosto com o pescoço e você vai tendo aquela junção daquela pele naquela região anterior do pescoço. Já existem equipamentos que fortalecem a musculatura do rosto, que este pescoço, eles são como uma verdadeira academia para o rosto. Eles fazem um tratamento de estímulo que fortalece essa musculatura. Eles fazem tanto o trabalho isométrico com o movimento, sem o movimento de contratura naquela região, quanto o isotônico de movimento na região. Você vê o rosto contrair. Isso é super importante porque a partir dos 30 anos, 40 anos de idade, você efetuando esse procedimento, que é um procedimento simples e que deve ser feito pelo menos uma vez por semana, você tem uma diferença enorme. Você não precisa tão cedo se submeter a uma cirurgia, aos procedimentos invasivos. Você consegue prorrogar isso realmente para o momento necessário. Isso é importante porque é importante que a gente male e cuide bem do corpo, mas também do rosto. Então existem até alguns exercícios que a gente pode fazer com o rosto diariamente, que são bons. E agora, como ela disse, aparelhos estéticos também que trabalham a musculatura do rosto. Aí se você puder fazer uma vez por semana, também é bom, porque aí você fica com o corpo enxuto e o rosto lindo. Minha querida, nós estamos chegando ao finalzinho de mais um programa. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. Obrigada, viu, Luciana? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Aline. Um beijo. Obrigada. Para você também, viu? Muito obrigada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Este, o de ontem e todos os outros estão disponíveis no r7 barra Record News. Se você quiser indicar para alguém que não pode assistir neste horário, pode indicar. O programa fica lá disponível. Pode ver a hora que você quiser. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte. A vida é curta. Quebre as regras. Perdoe rapidamente. Beije suavemente. Ame de verdade. Ria sem controle. E nunca se arrependa de algo que lhe fez sorrir. Pensa nisso, tá? Obrigada pela companhia mais uma vez. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho